Olá, meu nome é Rafael Nishimura, eu sou estatístico, eu sou diretor de amostragem aqui no Survey Research Center, o centro de pesquisa da Universidade de Michigan. Eu trabalho com pesquisas sociais, pesquisas de opinião pública, há mais de 15 anos. E acho que hoje a gente vai falar sobre quatro lendas sobre pesquisas eleitorais. Primeira lenda, que a gente sempre vê nas redes sociais, é de pessoas falando, olha, como que é possível extrapolar para todo um eleitorado de 150 milhões de eleitores, baseado em uma amostra com só 3 mil respondentes, ou 2 mil respondentes. Bom, acho que tem dois pontos. O primeiro ponto, na verdade, é com relação a o... E esses dois pontos são relacionados. O primeiro ponto é com relação a como esse tamanho de amostra é calculado. Então, existe todo um arcabouço estatístico, matemático, que justifica esse tipo de inferências para populações com base em uma amostra, que é justamente a teoria de amostragem. E quando a gente fala nesse tipo de teoria, existem formas de se calcular qual é o tamanho que você precisa da amostra para um determinado nível de precisão das suas estimativas, do que você vai calcular com a sua amostra. Normalmente, as pessoas conhecem esse nível de precisão como a margem de erro. Então, por exemplo, eu quero uma margem de erro de 1, 2, 3%, com determinado nível de confiança, que a maioria das pesquisas acabam utilizando 95% de confiança. Então, com base nesse nível de precisão, nessa margem de erro que você quer estabelecer, existe um cálculo amostral, que, além de levar em consideração esse nível de precisão, também leva em consideração o quanto de variabilidade você tem na sua população com respeito a uma determinada variável, variáveis de interesse de estudo. No caso de pesquisas eleitorais, é o voto. Então, quanto tem de variabilidade, de variação, de pessoas que vão votar em candidato A ou candidato B. E, além disso, tem essa questão do nível de precisão da margem de erro. Nesse cálculo amostral, também tem, também pode ser levado em consideração, o tamanho da população. Mas aí a gente entra naquele segundo ponto, num segundo ponto que eu estava me referindo, que, na verdade, para populações relativamente grandes, esse tamanho da população, ele não é um fator muito relevante. Basicamente, é um fator completamente irrelevante. E, como exemplo, eu gosto de utilizar um exemplo que um dos meus professores de doutorado, e o meu atual mentor, gosta de utilizar aqui. Se você quer um determinado nível de precisão, uma margem de erro de, digamos, 2%, para a proporção de pessoas que vão votar em um certo candidato. Esse tamanho amostral vai ser exatamente o mesmo se esteja você calculando essa amostra num país como a Irlanda, que tem cerca de 5 milhões de habitantes, ou num país como a China, que tem 1,4 bilhões de habitantes. Populações radicalmente diferentes em termos de tamanho. A partir de um certo tamanho, o tamanho da população não é um fator relevante no cálculo da amostra. Então, uma amostra com 3 mil, 2 mil respondentes, é perfeitamente possível de se obter estimativas com um bom nível de precisão, uma margem de erro de, digamos, 2%, 3%, independente se sua população tenha 150 milhões de eleitores ou, talvez, 100 mil eleitores. E a gente vai ver aqui por que talvez não seja algo tão inesperado que você nunca tenha sido selecionado para uma pesquisa eleitoral. Para esse cálculo, eu vou ter que fazer algumas suposições, né? Mas acho que são suposições bastante razoáveis. A primeira suposição que eu vou fazer é que todo mundo na população de eleitores tem uma mesma probabilidade de ser selecionado para uma pesquisa eleitoral. Claro que, dependendo da forma e do desenho amostral que os institutos utilizam, isso pode ser um pouco não exatamente correto. Algumas pessoas podem ter uma probabilidade um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas, de forma geral, os institutos procuram selecionar a amostra de forma que todos os leitores tenham uma probabilidade aproximadamente igual de serem selecionados. Agora, então, vamos lá. Se a gente está falando, por exemplo, de uma pesquisa com 2 mil respondentes. Eu peguei 2 mil respondentes porque é quase que o número médio de respondentes que a gente tem em pesquisas eleitorais. É um pouco maior do que o número médio. O número médio é cerca de 1.800 e a mediana é 1.200 respondentes, mas, enfim, 2 mil é um bom número. Num universo de 150 milhões de eleitores, a probabilidade de você ser selecionado para uma determinada pesquisa eleitoral é de 0,001%. Então, assim, é uma probabilidade ínfima de você ser selecionado. Não é menor do que, por exemplo, você ganhar na Mega Sena. A Mega Sena tem uma probabilidade ainda menor, mas, se você pensar, 0,001% é bem baixa a probabilidade de ser selecionado para uma pesquisa. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente está fazendo inferências usando os dados daquela pesquisa para uma população, novamente, bem definida no escopo geográfico. Então, digamos, uma pesquisa eleitoral nacional está falando sobre todos os eleitores do Brasil, só que em um determinado período de tempo. Então, em geral, é naquele período em que a pesquisa foi coletada. Tentar fazer extrapolações sobre essa população em um período diferente do que aquele não é o objetivo das pesquisas, pelo menos não das pesquisas eleitorais da forma como elas são divulgadas. Então, por isso que a gente sempre, por isso que os institutos sempre gostam de bater nessa tecla de que pesquisa é um retrato do momento, fotografia do momento. E o que é interessante é que você pode tirar agora várias fotografias ao longo do tempo para você tentar ver tendências. Talvez um candidato tenha uma tendência de crescimento, uma tendência de queda. Só que, na minha opinião, é falacioso falar que uma pesquisa errou ou acertou porque no dia da eleição existem dinâmicas populacionais, existem dinâmicas no eleitorado que pode fazer com que o eleitorado mude de opinião ou de voto. Então, uma pesquisa realizada mesmo uma semana antes da eleição, até mesmo um dia antes da eleição, retrata aquele momento, não vai ser um prognóstico do que vai acontecer exatamente no dia da eleição, porque algumas coisas podem mudar, podem ter acontecimentos políticos. Eu não sou cientista político, mas podem ter dinâmicas na população do eleitorado que faz com que aquele retrato naquele determinado dia não seja mais válido para o dia da eleição. Talvez a única pesquisa eleitoral que você possa comparar o resultado da pesquisa com o resultado da eleição seja aquelas pesquisas de boca diurna, em que os entrevistadores perguntam para as pessoas, para os entrevistados, em quem elas votaram no dia, exatamente no dia da eleição. O que muita gente fala, na verdade, quando elas falam ah, as pessoas erraram em 2018, é que em várias pesquisas realizadas antes mesmo no primeiro turno, se fazem também simulações do segundo turno. Então, assim, pesquisas realizadas um ano antes, não é um ano, um mês antes do primeiro turno ou um mês ou dois meses antes do segundo turno, eles faziam alguns cenários, ah, se o candidato A ou B forem para o segundo turno, em quem você vai votar? Se o candidato A ou C for no segundo turno, em quem você vai votar? Só que, novamente, isso são todas simulações feitas antes, um bom período antes do segundo turno, até antes do primeiro turno. E aí, o que essas simulações mostravam é que, realmente, as pesquisas mostravam que o Bolsonaro perdia para todos nessas simulações de segundo turno realizadas antes do primeiro turno. Só que, novamente, a dinâmica eleitoral, eu não sou cientista político, mas, talvez, meus colegas cientistas políticos possam explicar por que que, antes do primeiro turno, o eleitorado aparecia, naquele momento, preferir outros candidatos a Jair Bolsonaro, mas, depois dos resultados do primeiro turno, o eleitorado passou a, a tendência passou a ser de uma maior preferência para o candidato Bolsonaro. E, novamente, por que que, eu, no meu conselho, elas não erraram? Porque pesquisas, principalmente as simulações de segundo turno, antes mesmo do primeiro turno ter sido realizado, não são prognósticos do que vai acontecer naquele segundo turno, são só, pelo menos, um retrato do que o eleitorado está pensando naquele momento. e, as dinâmicas das campanhas eleitorais, das dinâmicas políticas, podem fazer com que essa dinâmica do eleitorado mude com relação ao tempo, principalmente com o resultado do primeiro turno, que complemente, que completamente invalide, ou que mude as fotografias tiradas naquele momento. aqui a gente entra numa questão de como que essa amostra foi selecionada e coletada, né? Então, nessas enquetes online, ou enquetes de redes sociais, não existe uma preocupação de um planejamento amostral, né? Uma preocupação da coleta de dados, do que também você coletar nos dados um rigor metodológico que permita inferências estatísticas para a população. Por quê? Porque essas enquetes de forma geral, elas estão lá disponíveis, né? Em algum site ou em uma rede social, e aí qualquer pessoa que quiser responder, vai lá e responde. Só que talvez essas pessoas que respondem esse tipo de pesquisa sejam sistematicamente diferentes daquelas que nem sabem que essas pesquisas existem, que na verdade nem teriam a possibilidade de respondê-las porque elas nem talvez tenham internet, né? Talvez essas pessoas sejam mais engajadas politicamente, e talvez essas pessoas mais engajadas politicamente também tenham uma preferência de voto diferente daquelas que não respondem essas enquetes. Já as pesquisas eleitorais, elas são planejadas, tem um planejamento amostral, tem um desenho amostral, tem um cuidado na coleta dos dados, tem certos protocolos de pesquisa com um rigor minimamente, um rigor metodológico mínimo, pelo menos, para que os resultados das pesquisas eleitorais possam, para que a gente possa utilizar as técnicas estatísticas de inferência para fazer extrapolações para a população do eleitorado. Então, nesse sentido, ter mais respondentes ou menos respondentes não é tão relevante, porque mesmo uma amostra enorme com, digamos, centenas de milhares ou até um milhão de respondentes, se ela não for cuidadosamente planejada e coletada, ela pode sofrer de um certo viés que, de certa forma, as pesquisas eleitorais, por terem esse cuidado com o plenário de demonstrar, com o relato de dados, não vão ter. Acho que, basicamente, é isso. Essas são as quatro lendas sobre pesquisas eleitorais que eu queria falar e eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com isso.